A primeira coisa que a gente faz, que todas as pessoas que começam a investir, elas fazem. Elas olham para o passado para tentar identificar o que vai acontecer daqui para frente. Um pensamento geral, olha só. Num primeiro nível, o que a gente faz quando olha para um investimento que está se valorizando bastante? A gente dá atenção para ele. Por quê? Poxa, se tem um negócio se valorizando, eu quero participar disso. E aí, a maioria das pessoas vai lá e investe o seu dinheiro naquilo que está subindo. Só que depois que tu entende que isso não faz sentido, porque se tu está investindo naquilo que está subindo, tu está comprando mais caro, certo? Então, justamente, tu deve investir naquilo que está caindo, não só naquilo que está caindo. A gente vai chegar nesse ponto até o final. Mas, tu tem que investir mais dinheiro naquilo que está em queda, não naquilo que está em alta. O que está em alta está subindo, já está mais caro. Talvez esteja caro demais, já. Tem que investir naquilo que está caindo e tem valor conforme o teu modo de analisar, tá? Só que aí, o que a gente olha? Muitas vezes, e eu tomei decisões assim já, de olhar o seguinte, eu ir lá olhar para os gráficos da Bolsa, olhar para os investimentos e ver, poxa, esse investimento aqui, essa ação aqui, estava com preço de R$20, agora está em R$10, poxa, é certo que essa ação volta a R$20. Em algum momento vai ser, eu sei que está barato esse negócio, vou lá, vou investir. Só que isso é uma borrada tremenda. E eu vou te explicar o porquê, eu vou te mostrar na tela do meu computador agora. Olha só, o que tu está enxergando na tela aqui? Tu te mostrando o seguinte, várias ações que tiveram uma queda, olha aqui o tamanho da queda, uma queda de 97%, 98%, ações da PDG, OSX, da Oi, da Viver. Então, tu consegue identificar, ó, nessas linhas coloridas que estão aqui embaixo, nessas linhas aqui, ó, coloridas que estão aqui embaixo, tu vê o que aconteceu com várias ações de 2010 até 2020. É o momento que a gente está nesse momento, até o final de 2020. Aqui, ó, nessa linha roxa, tu consegue identificar o que aconteceu com o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, na média, as ações tiveram essa queda aqui nesse período, mais ou menos 46%, e depois voltaram a subir, tá? Só que essas ações aqui, ó, se tu tivesse investido em qualquer uma delas, tu teria uma perda, não vou dizer permanente, porque o mundo não acabou, mais uma perda durante 10 anos que, olha aqui, continua em 97%, 98% de queda. As outras ações, a maioria das ações aqui teve um ponto de inflexão em 2016. Estavam caindo e começaram a subir. Aqui passou pela queda em 2020 e depois volta aqui um pedaço do caminho, tá? Só que, o que que acontece? Essas ações aqui foram de empresas que não, essas ações não voltaram a se valorizar. Por que que não voltaram? Porque isso pode acontecer. Por que que pode acontecer? Por essas empresas, ou elas faliram, ou elas quebraram, ou elas pioraram, e continuaram piorando, não conseguiram se recuperar dessa aqui, desse intervalo de tempo, que principalmente de 2014, 2016, que foi o período da maior crise republicana da história. Crise da história republicana brasileira. Entende? Então, entenda uma coisa. A depender das ações que tu for investir, algumas vão cair e vão voltar a subir. Aqui, na média, as ações voltaram a subir. Mas se tu tomar uma decisão com base só na queda, isso é muito superficial. Existem ações de empresas que vão quebrar, que vão falir. E tu vai perder, se não todo o teu dinheiro investido, grande parte dele. Por que que eu digo grande parte? Porque, olha aqui, é 97,7%. É 98% do valor investido. Então, olha só, entenda uma coisa. Tu não pode tomar uma decisão de investimento só porque algo caiu. Nem tudo que tá caindo vai voltar a subir. Tem ações, por exemplo, de empresas que vão quebrar, que vão à falência, que tu vai perder 98%. Se tu tiver tomando uma decisão de investimento só com base num preço, que tá, na verdade, fazendo uma aposta. Tu não tá investindo. Então, é tudo bem tu fazer uma aposta. Só que se tu quer estar sempre em alta, tu quer investir sem medo de perder dinheiro, tu quer estar sempre em alta, independentemente da direção das ações, é óbvio que tu não pode tomar uma decisão tão rasa, tão superficial, justamente como a maioria das pessoas faz. e por isso que 95% das pessoas que investem na Bolsa perdem dinheiro. É por irresponsabilidade. Não é porque a Bolsa é cassino, não é porque a Bolsa, nossa, é só pra um grupinho fechado, que tem informações privilegiadas. Não. Então, basicamente, é porque elas tomam certas decisões, e essas decisões levam a ter ganhos ou perdas. Ponto.